Meu cadeiro, o da... Os codacodão vindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv.s.mzinho E para você que gosta de energético e está querendo economizar Chega a hora de você conhecer a Rox Energy Que são energéticos de sabores variados Inclusive tem dois sabores meus O laranjada larápia e o confusão larápia Com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha Rox Então já sabe, está querendo economizar e pegar energético de diversos sabores Só na Rox Energy Para você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista Só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja Loja.com.br Barra SMzinho Já entra e fica de olho em todas as coleções Lembrando que a gente sempre está renovando E não perca nenhuma promoção Já clica aqui na descrição para ficar ciente Bicho, eu tenho um amigo aqui? Tem Tem, né? Eu tenho não, Rúmula Eu comprei uma Hercura de Ipiku, velho Não sei se Ipiku é bacana, velho Eu comprei o... Ipiku? Caralho, interessante Interessante, achei interessante Eu não sei como é que suou isso aí, mas é Rúmula É... De Ipiku De Ipiku De Ipiku De Ipiku, por que, hein? Ô, Zampa Vê o seu zap aí, Zampa Ah, zapo Ok, peraí A marca, ela começou assim, ó Ah não, Vitor, você vai mandar com as figurinhas de cu, não, né, velho Eu não vou ver essas coisas Ah não, não vou ver não Não vou nem baixar, velho Caralho, que rojo, cara Olha isso Esse aí não era nem... Bora, bora, bora Esse não era DIP ainda não, Zampa Não, né Não, que entrou só o punho, pô O DIP é o depois, quando ele não tem o antebraço Eu gosto de bagunça, o Vitor gosta de gore É muito diferente Onde nós estamos indo mesmo? Lá naquela marcação Lá na casa do caralho, velho Não sei não, velho O Snap, eu acho que ele está de pirraça hoje Ah, é, o Snap, bicho O Snap, pelo amor de Deus, pô Vou ter que perguntar no Stone Não, 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 vamos deixar Vamos deixar Vamos deixar mais essa Na próxima eu vou assumir a capitania, viu Se a gente não ganhar É, aí você vai virar soldado snark, viu E a coisa vai ficar boa pro seu lado, não Se a gente jogar junto... Não, não me vem com suas lamúrias Olha, Lantão, é fresco, meu irmão Não me vem com suas lamúrias A da seta? Não, aquela ali é porque no... Ô, Jampa, no... Aquela é o pisca-alerta O Brenner Strato, o carro quebrou Ele teve que ligar o pisca-alerta Tu lambeu o chão da Dark 1 da frafa da GQ, por quê? Tu é doido, Dark 1 é o sudo da putaria Os caras gozaram do chão, tu é doido? Tu lambeu o chão dali por quê? Não trabalha com esse negócio, não? Tá rolando essas bagunças aqui Não, lá não rola bagunça, não Aqui expulsaram do Tirolito Pô, pega o dinheiro tudo aqui no banco aqui, ó Vamos ver se a gente consegue juntar A gente junta 30 de 2000, compra tudo Depois tem que pegar tudo de graça de novo É uma confusão do caralho, né, Jampa? Não, o problema não é pegar o dinheiro O problema é não morrer Não, não tem ninguém aqui, não Tem, tem ladrão Caralho, o Neymar tava sambando aqui, véi O Neymar sambou ali, ó Os caras chegaram com a gente, cara Os caras do C do C, véi Chupa, caralho Tem um cara aqui! Tem um cara aqui! Exatamente, pô É, eu escutei uma frase Ainda bem que não tem ninguém aqui O cara caiu aqui andar 10 minutos de paraquedas Pra cair com nós Outra coisa não pode ser Ô, ô, Snuff Na moral Deixa que a gente dá uma calma, véi Na moral É sério mesmo Da, da Desde que a gente começou Você dando calma Deu tudo errado Já percebeu que você é o erro da partida? E olha que a gente tem o Fabio aqui, véi O Zé Não dá pra ganhar pressa De nada, véi Ué, vocês morreram com um cara só? Meu irmão meu Morreu pra três Tinha três caras ali Um Neymar sambando Eu errei todos os tiros O dinheiro a gente vai ter acho, provavelmente Peguei o meio, o cara pega o teu filho e a pega Não, o dinheiro deve tá aí, não farmei nada, tava brigando Meu time Meu time Deu não Vai, vai, vai pegando o resto Eu até quero deixar meu cartão aqui no aplicativo de solicitar alimentos Meu Deus do céu, véi o que eu falei do Vitor Saiu a três agora, não sei se não me engano O que? Mano Vitor, tá foda Tá foda o que? Eu vou ficar com fome? Não Não o que? Não tô falando da Merinda, tô falando você ficar vivo Cara, não consigo comer mais no jogo Ah, eu pensei cara de pizza porra Uma pizzazinha Zanfala Porra, eu tô falando porra Ai, você falou vamos jogar no domingo, eu falei vamos Mas até agora você não chegou, uai É né, porque o capitão que a gente tá tendo aqui é puta capitão bosta Porra Não, você tá bem É sempre isso que culpar o capitão Vem pra cá fora Cadê minha... Tô chegando aí caramba, cadê caramba Vem pra cá e tu não para né véi Olha aí ó Só os amigos Mas pra cair naquele forte lá Snap, vamo fazer uma play normal Vamo pegar a arma e vamo brigar Não, 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 não Cala a boca Vitor Ele é o capitão e nós vamos ir lá e nós vamos fazer o que ele tá mandando Você ouviu agora? Soldado bucete Ouvi Ouvi qual capit... Não, excelente Então entra dentro do veículo E vamo obturar o inimigo na caldo capitão Capitão eu tô com... Olha aí, retiro Onde tá? Onde tá? Onde tá? Ali ó Capitão Posso cair no... Eu tô... Olha lá, lá em cima Olha aí velho, leimão Todo que eu quero ativar tem gente Mas isso aqui é um jogo de tiro binho Vamo embora, vamo embora Vamo embora Tá ligado, tudo manda de nada véi Bora, bora Encontro vocês daqui a pouco Ah Vou trocar de lugar aí ó Bora Eu saí do carro na verdade Pera aí Vem cá baburro do caralho Pronto Vamo rápido, vamo rápido Pula aqui, pula aquizinho Vai, vai, eu tô de paraquedas pô Vamo fazer o forte lá na inter-elétrica Beleza Ah Eu tenho o vante, tá? Zark Hidroelétrica Eu também entendo Ele quer ir para a Zark Hidroelétrica Ele não conhece não a Zark não, ó Foda de profissional aí, só quer fazer o forte, não sei o que Jogar 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 que é bom, não joga né? Fica... Cala a boca soldado buceto, obedece seu capitão Desculpa aí, Tainete Ah Ó, já tão fazendo, tão lá dentro Vamo lá Vamo lá Não Sim capitão Corre É, tem Alcharim Alcharim Calil Alguém vai chegar lá antes, mas vamos tentar Vai né, não capitão, tô com o senhor Quer que eu use o vante, capitão Ah, vamo soltar Ainda não, pera aí Segura Beleza capitão, você que manda meu capitão Consegue, consegue 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 Tem muitas coisas aqui, tá capitão Que o senhor preferir Vou fazer o forte pra fazer caçada e vante Tá ok capitão Muitas coisas aqui ó Capitão, essa é a nossa teoria né Não, teoria não, você vai colar onde ele for, você vai junto Você não vai fazer nada fora disso Posso usar capitão, vante Bora, 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 bora Capitão, o carro tá indo sozinho Bora, 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 bora Tá invadindo, tá invadindo Vitor Tá invadindo, ajuda Ajuda Vitor Eu tô fazendo menino aqui Time Ajuda Tá rolando, tá rolando Cara Calcinha Afole Aí ó Tá rolando Calma Calma Tem muito player aqui, tá Eita porra, o Neymar aqui ó Cara, ele passou por mim Esse cara é amigo Tava na fumaça esse conno É, é Tava na fumaça, eu pensei cara de vocês Tem uma calcinha aqui ó Vai entrar um aí, vai entrar um aí Vai entrar um aí Vai entrar um aí Tem coragem não Ó, resetou que eu derrubei Cadê minha Peguei dois Peguei dois, ele foi fora Vai, vai, vai Urra, velho Play do caralho, ele é bota Tem mais aí ou é bota? Aí Parece um cara todo torto Tá grudando ghost aqui ó Ó Time Taca a era Tio da tia Apertei o botão errada Olha, olha, é tira isso aí viu Eu não sei o que que tá Tá tudo branco aqui Isso aí ó Tá ficando forte aqui agora É né Não se mexe É pra ficar Olha, isso é tira viu É né É Aham Ó Time Eu tô Eu tô Posso, posso usar o vant Não, não, não A gente tem o vant de mim A gente tem o vant de mim A gente tem o vant de forte Tem né Certo Vou fechar a foto aqui pra não entrar poeira Quem tem caixa munição Quem tem caixa munição Joga aí Eu Tá faltando aqui ó Bio Joga onde, vinho? Uma missão aqui Ok Vai de você Vinho bom da porra Vinho bom da porra Aham Dá pra gente fazer o arsenal Vocês já mataram o gordola lá? Joga Eu gosto daquela Da minivan Cê gosta? Eu gosto dela Ó Alguém comprou uma Fenech feia aqui pra mim na lojista Aqui? Oja compra Comprou um Fenech feia aqui pra mim Alguém quer uma Steinfraim? Aham NÃO 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 Você é o capitão véi, eu sei que dá uma ordem Se você falar pra ele não usar ele não pode usar Eu vi Caralho Eita por Alha esguonna Gostei! Tomou tiro ai? Não, é porque o negocio ta chiando Essa é feira Aham Aham Tá, vamos pular de paraquias para o arsenal agora A gente vai fazer o seguinte, vai cair nessa caçada Não, na real a gente vai pular Chega no ladrão aqui Não, não, não Ele ta de rapaz Aí ele ta ai do lado Ta aqui nessa caçinha em baixo Ai ali Esses ghost vocês são muito engraçados Matou, matou não né Matou, morreu Matou já né O cara voltou do gulag porra É que tudo pra vocês é ghost, vocês são viada Meu irmão Cara, porque é incrível que você ta trabalhando com vocês Esses caras tudo adivinam onde ta Foda Tenta pegar o eri, tenta pegar o eri vocês lá Não, não, ele é só o sapiaco To pulando de paraquedas, to indo hein To indo hein Já fui já hein Já né Tenta cair na parte de cima ta Se não der vai ter um riso ai mesmo A gente vai abrir por cima e vai descendo Vai né Tem gente atirando no meu capitão Capitão, posso abrir fogo esse cara Tem player, tem player aqui Capitão, vou jogar um vanta ai Joga o vanta Olha ai, olha o ladrão Tem muito ladrão Tem muito ladrão Tá na hora Tá na hora E me Como é que vai fazer, não vai abrir? Calma, espera, vou tentar derrubar os primeiros Os nargo panko aqui Aquilo é bot É né Tem ataque aéreo Joga ataque aéreo ali na minha marca Cadê a marca? Cadê a marca? Tá lotado o espaço aéreo Eu não tenho Tá, espaço aéreo lotado Ai 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 Maca ai, eu to em outro lugar aqui fazendo a malícia Menino Que malícia, Vitor Por que você tenta aqui pro capitão? Cala a boca Capitão não mandou ele chegar do lado dele não Fernet, Fernet, Fernet Pega a Fernet na mão e vamos macetar o gordo aqui Cadê o gordo, vei? Como é que entra ai dentro? Onde é que vocês estão, Jesus? Cuidado Maceto Nossa Nossa mesmo Fica atento em cima, vei Vou soltar um van, espera Tá Nossa Morreu Pega a mochila, pega a mochila Cadê o orbital? Capitão Ora por mim ai capitão Caixa de munição tem? Tu caixa de shield? Ah, não é possível Morri Tem Essa casinha é TG daqui, KP Nossa, oh 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 oh, tão tacando um velho Tão tacando um horrorfim bomba, horrorfim bomba Tem algum cara maldoso aqui, olha pra mim ai capitão Não da não Não da não Agora não da não Caralho que bizarro mano, tem uma caixa de munição aqui vei Tem aqui ó Você pegou? Peguei, peguei, ta comigo Eu acho que um neve Não joga, não joga, não joga Vitor, 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 vem cá, vem cá Olha pra mim ai Tá, a gente tem loadout aqui Tá tranquilo Cadê o Vitor, velho Vem pra cá, volta pra ser não, não é pra ser torcedor ser não não Esse é o problema, né Eu to sendo Half, Half filho Vitor, por que que você não ta... Cala a boca Porra Vitor, 40 do segundo tempo de novo Pergunta aqui só o caralho, vai tomar no cu Puta que pariu Vitor, você ta num grito aqui ai, eu to apanhando Eu to na porra da guerra, rapa, enquanto você ta de brincadeira Vai tomar no cu, manda com a merda do seu capitão Meu capitão já é buceta Bora snark, vou cagar nisso Olha Olha lá, olha lá, olha lá Deu bem o lado, deu bem o lado Eu morri dentro do negócio aqui que é perigoso, velho Que é perigoso dessa aqui Alguém, como é que salva? Isso aqui é o bote, o bote me matou cara, o bote Ah mano, olha aí, velho, olha aí Isso aqui é... O bote me matou, o bote me bater no cara deitado? Danada Morri, velho, ah não Caralho É pra ficar no topo, velho, aí eles não vem Que game plechada da poinha, vai tomar no cu Vamos jogar videogame, pô? Ah, não, não, não Vamos jogar videogame, pô? É o Ozone 2, é o Ozone 2 É o Ozone 2 Que o Ozone 2, pô? Vai se fuder jogar videogame, pô? Ficar dentro amocado Ai, vou morrer Caralho, velho Tá duríssimo o Snark, tá duríssimo, velho Não tá fácil não, cara Vocês estão desesperando demais, não é pra desesperar, pô Não, quem tá desesperando, velho, o Victor não consegue parar de fazer merda Me compra aí, deixa eu comer essa bosta, maconheiro Pera aí, calma Vai, tá liso, vai, tá liso Pra ressar ele tem um monte de dinheiro É, tá liso Ninguém tem dinheiro aí, não Tá todo mundo, né Tem dinheiro não Deixa eu ver se tem cara pra cá Tá, tem esses cara pra esquerda aqui, ó Vamos focar neles Tá bom Vamos por esse muro aqui, ó Vem cá, vem cá, comigo Deixa eu pular as traquedas aqui, ó Pera aí Ok Tô avançando por aqui, ó Me dá uns tirinhos de leve aí, velho Ah, já vi, já vi Só que não Ó Ó Tem menos, os caras tão boniteiros Ó É aqui É, vamo Subir pelos muros aqui Aí depois você vai pro lado daquela loja lá no meio, lá Não nessa, mas essa de cima lá Deixou? Aham Ai, tomei pra caralho Morri É a gente, viu? Tá com o de vida, tá com o de vida Tá com o de vida Tá com o de vida Acabou minhas placas aqui Acabou, né Tem que jogar uma caixa de placas aqui, pera aí Meu Deus do céu Derrubei, derrubei Derrubei Oha Espera aí Jogou ataque? Entra de plac Dá lá a boca aí Descontato com o C Olha lá Esse Mzinho Olha lá Tem esse Mzinho aqui não Tem esse Mzinho aqui não Tem esse Mzinho aqui não Exatamente Exatamente Deixa Ele vai Derrubei Peraí, eu vou entrar no aplicativo alimentício e vou aqui, viu? Comigo, comigo. Aplicativo alimentício. Eu tenho dinheiro, vou tentar clicar. Tem cara na loja aqui, cuidado. Tá me pagando, faz pra eu falar dele. O Neymar aqui, olha. Jogando granada de luz. Você tá certo aí, tá errado aí. Tá cego? Errado sou eu que tô liso, né? Eu ia aqui entrar no aplicativo alimentício. Vamos pegar o Neymar, vamos pegar o Neymar, vamos pegar o Neymar. Olha, time aí. Peraí, peraí. Já joga o dinheiro aí pra comprar umas armas aí também, pô? A mulher dele se quebrou, gente. Joga o dinheiro aí pra gente comprar uns negócios aqui, pô? Aqui, vou jogar, vou jogar dinheiro aqui, ó. Aqui, ó, em cima de nós o Neymar tá por trás. Calma, 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 calma. Snarp tá aqui por trás, ó. Calma, calma, já vi. Olha. Pegaram. Pegaram o inúdico. O Victor caiu aqui, véi. Fica de a pé. Aqui não, Fábio. Lá pro banheiro, Fábio. No banheiro, Pinho. Tô contigo. Cala a boca, véi. Fecha a porta, vai entrar a poeira, Pinho. Vai entrar não, vai entrar a poeira não. Vai entrar a poeira não. Ficou aqui. Peguei aqui. Tem placa de munição aí entre a caixa de menino aí. Tem alguém que tem calcinha. Victor, Victor, vem cá, vem cá, vem cá. Tem isso aí. Obrigado, meu amigo. Peguei outro aqui. Mandei um ataque, Aere aí. Peguei outro. Tô perdendo é nada, Vitor. Sai daí! Morreu, morreu. Peguei um time aqui, velho. Tem uma calcinha. Eu quero saber de ataque, eu tenho meus amigos. Com fio. Tem muito loot aqui, Binho. Eu queria ver isso aqui, pô. A mochila do Neymar. O cara fez uma rapa da porra, né, velho? Meu irmão. Vem aqui dentro, aqui dentro. Fica muito loot aqui. Sobe aqui, ó. Tem um time inteiro aqui, ó. Onde? Cadê? Aqui do lado. Esse forte ali, ó. Troca a calcinha agora, a calcinha está perto. Ok, time. Tem um munição aqui, ó. Bora. Tô sendo caçado. Tá, né? 59 segundos. É a polícia não, né? Vocês tem ataque aí, hein? Vocês tem ataque, vocês tem ataque. Tenho. Tenho. Eu tô com dois turrets, quem precisa de turrets aí? Tô mirar, tô mirar. Tô vendo ele. Não, ele tá te vendo ali, tô vendo ele. Tá, né? Ó, mirou em mim, me atirou. É você. Derrubei, derrubei. Pode ir. Tem ataque não, ó. Já foi já. Tô procurando na peste da escada pra subir aí, ó. Tem um cara dentro do negócio ali, ó. Pegou. Pegou os três, velho. Pegou os três, ó. Pegou os três, ó. Pegou os três. É bot, é bot, calma. Não, mas cadê? Pegou três. Tem três cara caindo lá. A gente tá sem a informação do arsenal. Tem que chegar mais perto dele, tá? Vamo entrar aqui, Snarf. Não, não. Aí não, aí não. Aqui, ó. Reviveu. Vem, Snarf. Tô aí, tá aí. Topo, topo. É topo? Tem um vant nosso, vai. Vai, vai, vai. Porra. Os caras morreram em pé, velho. Não, tem player aqui dentro. Vai, Zampa. Não, acendi nada, velho. Vai, vai. Só falta um. Só falta um, time. É muito bot, muita coisa. Não dá pra ir nem nada. É amigo, é amigo, é amigo. Opa. Boa, 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 boa. Colegas de planejão em Fugulate. Vai lutar pela chance de remobilização. Vai pra zona segura. Ai, velho. Só faltava um lá dentro. Deitaram. Eita, pobinho. É, eu não entendi. É muito bot, volta. É reto. É reto, viu? Só voa reto com esse trem aqui. É, né? Assim aqui, caralho. A gente tomou no cu, ó. Espera aí, espera ali. Se botarem. Se não botarem, a gente vai comprar ele. É verdade. Eu tenho dinheiro aqui pra reanimar meu time, né? Será que os cara não tem capacidade de fazer uma play? Tem calcinha. Boa, Zulfo. Oi. Jogador. Lá no arsenal que tem... Não, vão cair no nosso loot. Cai aqui, pô. Que tá bonito pra caralho. Eu quero a minha minigão, Snarf. Tem aqui. Aqui só tá uns amigos. Vem pra cá. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Tem um cara chegando ali de menina, ó. Quase pega isso aqui, ó. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta. Aqui vai morrer todo mundo. Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. Vai morrer. Vai não, vai não, vai não. É só ficar na sombra. É só ficar na sombra aí. Que tem amigo. Cadê Snarf? Snarf é um inútil. Tem um time inteiro aqui comigo. Aqui, ó. Por que você não veio pra cá, hein? Sai da frente e treca a rua. Vou botar um cara aqui. Eles vão ter que pular. O cara já pulei. Já pulou um já. Já derrubei. Finaliza, finaliza. Finalizei? Finalizou, finalizou. Boa, valeu. Obrigado. Você tá... Você tá comigo, Faboros? Jogou o Jogarnel, tá ali embaixo. Ó, vou jogar uma caixa de munição de municídeiro aqui, ó. Tem uns caras brigando no meio da rua. Meu Deus do céu. Fabor. Oi. Ó o tiro, ó. Valeu. Meu Deus do céu, vou ter que correr pro Snarf aí. Vou tentar correr pro Snarf. Vou lá tentar pegar meu loot, pera. Tem 40 segundos pra pegar meu loot. Já não dá mais não, já não dá mais não. Ali já... Fogo eminente, tem um cara no meio da rua ali, ó. Já intoxicou. Tem um time ali, ó. Meu Deus do céu... Ah não, mano. Eu tô cansado de moradores, velho. Sobe, sobe. Mano, o cara tá parado que nem um morador aqui, gente. Ah não. Atrás de uma porta. Fogo eminente, Zezan. Fogo eminente, Zezan. Fogo eminente, Zezan. Mata esse cara aí. Mata nele, sozinho. Fogo eminente. Eu matei um cara da rua, caca. Fogo eminente. Não, mata esse cara que tá aí, vem nessa casa, por favor. Senão eu vou morrer lá nele de novo. Eu vou ir lá nele. Eu tô indo nele. Foda-se. Eu tô indo nele. Casa essa, casa essa. Cadê? Time, se vocês não me ajudarem, eu vou lá e vou me matar. Aqui. Aqui. Alguém tem uma arma. Vitor, vem aqui, você tem uma arma. Vitor, vem aqui, você tem uma arma. Vitor, vem aqui e mata ele. Foda-se. Quem tem problema com ele é você, não sou eu não. Tá aqui, tá aqui. Vou matar ele, vou matar ele. Pera. Meu, eu... Ah não, ah não, ah não. Nossa. Cuidado que tem gente, ah ah ah. Naquelas bandas ali, ah. Vou soltar agora, tá? Cara. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Não, vou soltar um vant primeiro. Eu vou guardar o orbital pro fim do jogo. O que é o orbital? O que é o orbital que você tá falando aí? É o vant avançado. É o vant avançado. É o vant avançado. É o tanto de ladrão que tem. A gente vai pegar essa montanha aqui, ó. Vai, né? Essa montanha não vai dar não. Eu tô com caixa de munição que eu precisava. Os narvos, a gente tem que ir pra dentro de casa. Tá chegando um cara aqui, ó. Vantando inimigo. Goku, Goku. Alguém viu 17 pessoas nessa partida. Rapaz, então, esse é um problema. Eu virei samambaia, cara. Nem sabia, hein. Ali, ali, treta comigo. Treta, 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 treta. Ataca, 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 ataca. Já mandei, já mandei, já mandei, já mandei. Mas é ataque morteireiro. Ah, aí não dá. Como é que não dá? Não é garantido. Ó. Do outro lado ali os caras vão atravessar a pista. Vocês tem caixa de munição? Tem, tem, tem. Eu tenho. Ó, em cima do telhado, em cima do telhado. Ó, eu tô aqui, tô na safe. Derrubbei um lado, derrubbei um lado, derrubbei um lado em cima do telhado. Deu outro. Joga o morteiro ali na minha marcação usando o telhado. Não tem, não tem mais. Acabou. Acabou, não tem nada. Tá marcado ali no telhado. Pessoal, vamos pegar aquele prédio pra nós ali, ó. Esse prédio ali, ó. Do forte. Prédio do forte. Prédio do forte. Prédio do forte é tretíssimo. Ó, tem dois caras entrando lá. Não tem ninguém, não tem ninguém, não tem ninguém. Tem um carentão lá agora. É dois, é dois, é dois, é quatro. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Tá um na porta aí já. Que paraquedas panda! Um na porta. Você tá sozinho, Snarf? Sozinho. Ele consegue, ele joga muito. Sua equipe tá dentro da zona segura. Vou subir a escada, Snarf. Cadê você? Tá subindo? Comi, comi. Deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente. Não, deixa eu ir na frente. Não, mas tem uma minigun, velho. Não, você demora a tirar, pô. Mas é, eu já vou com ela armado, ó. Então vai, então vai. É de jeito, vem. Então vai, Zanfinha. Té F2 aqui, pai. Tá brigando por aqui, ó. Não, tem selfie ali, tem... Tem muito selfie, tá? Ó, montanha. Tá nu. Outro nu. Montanha, montanha. Foca a montanha, foca a montanha comigo. Caiu um. Caiu outro. Peguei outro. Tem dois caras caídos. Caiu lá. Tô precisando de caixa de munição, tá? Alguém tá aqui em caixa de munição? Tem caixa de munição, duas, duas, duas. Joga aqui, Zanfinha. Tá aqui em caixa de munição, municiador e municiante aqui, ó. Sobe o teto aqui comigo, sobe o teto comigo. Pera aí, eu não tô no teto, não. Nossa, eu peguei munição. Caiu lá. Viva o lateral na reta. Finalizei. Boa. Usamos de minicantes a distância. Não deixa ninguém chegar no prédio também, tá? Será que esses caras aqui não tinham alguma coisa não? Pra eu atirar de longe? Parrei tudo ali. É isso? Não tem nada. Só tenho 20 balas aqui de AR, velho. Já tô vendo, mas tô indo lá. Boa, caixa de munição tá ali embaixo, viu? Caixa de munição tá aqui. Tudo nosso time, tudo nosso time. Só fica aqui em cima. Os caras tão aqui embaixo, eu tô vindo pra cá. Eu tô falando. Tem minhas costas ainda. Tem munição aí? Tem um cara de... Eu achei a munição tá aqui embaixo, pô. Tá com máscara, Zanfa. Tô, tô. Beleza. É o mundo pra lá. É nossa, é nossa. A safe é nossa. Eles tão ali, eles tão ali. Tô sem granada, só tem um cara... Os caras tão nulos lá dentro. É agora, eles vão correr. O cara eu vim daqui, ó. Tá um ninho ali. Já foi, já. Que time, meu chato. Que isso? Já foi, já. Agora foi. Agora foi, já. Parece que eu tô jogando Team Fortress 2 aqui, mano. Já foi, já. Usando ali com o Heavy, mano. Que isso? Já. Acredita no minigun, porra. Já. Foi. É a melhor arma pra arrochar. Só que já. Até agora eu não consegui, não consegui colocar... Mais quatro, mais quatro, mais quatro. Mais quatro, mais quatro. Quatro, mais quatro. Mais quatro, mais quatro. E se jogue a crachada nesse procedimento, Renato? Vem vc. Já coloca na Live. Coloca na Live. 1 barracinho. 1 barracinho. 1 barracinho. Vamos botar. Vamos botar aqui. 1 barracinho. Abre o placar aqui! Cadê o placar? Caralho! 46 quilos do esquadro! Muito bonito, um pouco nervoso! Que jogo de brincadeira! Vou até agradecer um pouco de menino!